Olá, sou Alvaro Henrique. Novidades da nossa campanha de financiamento coletivo para gravar 17 músicas de Dilemando Reis. Eu estou falando, pode ser que você veja esse vídeo depois, então eu estou falando no dia 3 de junho, sábado, que é o segundo dia de divulgação pública da campanha. Já batemos a primeira meta, então a gente vai lançar a gravação nas plataformas de streaming. Bem, superamos 40% da segunda meta, estamos já bem perto da metade, a venda é verdade, então eu abri novas recompensas, eu já estou partindo do pressuposto que a gente vai conseguir bater a meta. O que a gente já arrecadou já é suficiente para terminar o áudio, preparar todas as coisas do streaming, e, claro, pagar os direitos autorais. Então, só está faltando dois custos para a gente cobrir na campanha, que é o design gráfico. O design gráfico para a fabricação do CD é diferente do design gráfico só para as plataformas de streaming e a fabricação dos CDs propriamente ditas. Então, assim, estamos bem perto de conseguir a nossa meta. Está faltando só dois custos na planilha para a gente cobrir. Então, em função disso, eu estou bem esperançoso que a gente já vai conseguir. É o segundo dia, é uma campanha de um mês. Então, já abri novas recompensas. Olha lá, benfeitoria.com.br CD de Lermando Reis. Lermando Reis.